Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer uma receitinha muito fácil e também vou mostrar o que eu ganhei de páscoa É claro que eu ganhei mais coisa Mas eu não vou mostrar porque tá tudo meio que bagunçado e eu acabei de acordar Então eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiro eu vou começar mostrando e depois eu vou ensinar pra vocês que você pode fazer um ovo de páscoa Ovo de páscoa não, um ovo de páscoa Então vamos lá Eu vou mostrar aqui o que eu ganhei Eu ganhei um ovo desse, eu tenho que estar meio amassadinho porque eu já abri E veio com esses negocinhos aqui Várias coisas pra colocar dentro do ovo Aí depois eu ganhei um chocolate branco Esse aqui Depois também eu ganhei um ovo da Turma e da Mônica Esse aqui eu já abri, tá? Mas depois esse, tá? Esse aqui eu ganhei da Hello Kitty Eu ganhei um ovo azul também Gente, ó, vem com esse N Depois eu ganhei uma folhinha dessa que ela vem com ovo aqui por dentro, ó É um ovo, tá que me engano, ela vem o ovo E também depois aqui tem várias lumusas, ó Vou pegar um de cada pra mostrar pra vocês Esses sabores foram os que eu ganhei Bom, eu ganhei de baunilha, que é esse daqui Eu ganhei de morango, que é esse daqui Eu ganhei de chocolate, que é esse daqui Que é muito bom e já aproveitou E eu ganhei um de banana, que é esse daqui Porque ela tá de óleo Depois também eu ganhei mais algumas coisinhas Depois eu ganhei um de aqui Um negócio aqui Vamos lá Chachi Esse negócio aqui Depois eu ganhei esse Sanchi Lá, chama E depois eu ganhei o Alpino É muito bom E esse também Eu também ganhei mais coisas Mas eu não quero falar Não sei se eu já falei isso, mas enfim Aí eu ganhei uma lapiseira dessa Que ela veio com grafite E ela, deixa eu ver aqui 7.0 Ela não vem borracha Eu ganhei também um apontador Que é com essa, ó É tipo um conjunto E aí foi isso Mas agora eu quero falar Como que a gente faz o outro Bom, primeiro a gente pega um pratinho Olha, uma coisa que eu não vou fazer agora É por causa que tipo A gente pode Eu tenho um recheio Só que o recheio eu não vou pôr Porque o recheio eu não tenho em casa Aí, ó Vem o ovo A embalagem é essa Tá bem muito bonita Olha, gente Vem uma tatuagem da Hello Kitty Que fofinha Ó, vou abrir pra vocês E vou mostrar Bom Aí a gente abre o ovo Abrir e parte ele Pela metade Ó Ele tem tipo uma divisória Não sei se dá pra ver Mas ele tem uma divisória assim Até o meio Então fica mais fácil de cortar Com essa divisão, né Gente, talvez eu faça a parte 2 Ah, eu não sei se eu não é isso Mas talvez eu faça a parte 2 Desse vídeo Eu não sei se eu vou fazer Tá, gente? Porque Eu tenho uma Uma outra casa Né E aí Eu fiz nenhum lar de Páscoa E aí eu não sei se Talvez Você não acredite na Dona Poelha Ou você, né Mas comenta nos comentários Se você acredita na Dona Poelha Bom Eu acredito Gente, tá pronto Eu já não quero muita droga Mas é isso Se vocês querem Uma parte 2 Talvez eu faça Tá, gente? Mas eu Não sei se eu vou fazer Por causa disso É Eu fiz um rindo Lá numa outra casa E aí eu não sei se eu vou fazer E Eu falei No outro vídeo Que talvez eu viesse Uma parte 2 Eu já tô aqui Na minha outra casa Do centro E aí Aqui, gente Eu já encontrei Vários outros alvinhos Eu juntei Todos os lados de jureirê Com esses Então Ó Dá pra ver Que tem várias dessas Mumus, né Que eu falei pra você Eu abri todos os ovos Venham com essas tatuagens Depois eu mostro de perto Eu também ganhei Esses chocolates Que não tá Meio que comido Bom Aí depois também, gente Tem esses chocolatinhos Assim Né Que depois eu mostro de perto Esse ovo Bom Aí depois, gente É Como eu ainda não jantei Né Porque já era de noite Eu vou mostrar O que mais eu ganhei ainda Né Porque talvez Você não tenha Você já tenha Já estiver vendo A parte 2 Vamos lá Tem essa lapideira Não veio com grafite, tá gente Essa lapideira que eu vou mostrar Como funciona De porquinho Ó Tem um porquinho aqui Que você tira E aí aqui Você pode pôr o grafite Não Emborrar Aí aqui Ele é meio Griteroso Aí aqui Olha Tem uma ponta Que você Pode fazer assim Aqui ó Eu não tô apertando Ó Não tô apertando Aí depois É só você pegar Assim Aí gente Eu achei Que foi Eu também Tenho Os lápis Lá Deixa eu ver Aqui É Super especial Bom Então vamos Atear um daqui Atear um 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 Agora eu vou Pra levar Atear um Acho que esse É de balminha Não Não É gostosinho Não 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 Era de balminha É de balminha E aí Você aceita Balminha Gente Esse foi Balminha Esperem se inscreve no canal ativa as notificações e uma feliz Páscoa pra vocês seja muito doce a Páscoa de vocês que eu ganhei também bastante doce e tchau gente